Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves e seja você hoje muito bem-vindo à avaliação dessa SW4, né, ESC, que é a versão SRX. E lembrando que nós estamos na Osaka Toyota aqui em Uberaba, no estado de Minas Gerais. Toda a informação em relação à Osaka você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo. Vem como uma playlist com diversos vídeos que já gravamos aqui da linha Toyota, tá bom? Bom, queridos, sem muita enrolação, né, e sem muito embromeixo, vamos lá, né? Olha só, esse aqui é o modelo 2023, tá, pessoal? Diga-se de passagem, porque nós temos um pezinho aqui no início. Aqui, isso, certo? Então, tinha inclusive um tempinho que nós não trazíamos a SW4 aqui no canal, porque na verdade é carros da Toyota, tá? Vamos gravar ainda uma RAV4 também, tá? Modelo 23 e eu vi também o Yaris também, XS também. Então, se você está vendo esse vídeo no futuro, já pode vir aqui na playlist que com certeza já vai estar gravado esses vídeos aqui pra vocês, tá? Bom, agora sim, vamos lá, né, deixa de enrolação. E lembrando que nesse vídeo, pessoal, nós vamos comentar com vocês aqui, tá? Sobre motorização, suspensão, dimensões do carro, tecnologia, tá? Itens de série, que é o que vocês mais me cobram, e valor, né, pessoal? Então, tudo isso que você vai ver nesse vídeo hoje, tá? Bom, queridos, vamos lá, ó. Uma coisa que eu acho interessante na SW4 é que esse aplique cromado, ele literalmente, ele dá a volta no carro de ponta a ponta. Então, ele vai, 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 ó, continua aqui e vai até o lado de lá, tá? Então, pra quem gosta de cromado, meu amigo, aqui tem bastante cromado. A gente percebe também em relação às maçanetas que são em cromado também, tá? Esse carro, pessoal, na minha opinião, tem uma falha grande, né, digamos assim. Não é uma falha, deveria vir, né? Um teto solar panorâmico, com certeza, ele merecia, tá? As grades longitudinais. As colunas de porta no preto fosco, o vidro verde, como vocês podem perceber. Aqui também, ó, temos um preto fosco também. Repetitão de seta no retrovisor. O retrovisor na cor da carroceria também. Temos, inclusive, a câmera em 360 graus pra vocês, tá? Vida aqui pra frente. Olha só a frente dessa monstrona, hein? Então, olha só, conjunto óptico com máscaras escurecidas. Temos projetor óptico, temos também farol de nebulo também, sensor de estacionamento dianteiro. Detalhes no preto brilhante. Câmera frontal, tá? Aqui onde fica o ACC, né, no emblema da Toyota. O que mais nós temos aqui de direção? Detalhes em cromado também, olha só. O cromado que vem daqui e vai até a parte de baixo da grade principal. Aqui, basicamente, seria isso, tá? Nós temos sensores também de estacionamento aqui e outro aqui, tá? Bom, lá na parte traseira há estribos laterais e ele é na cor grafite, ó, tá? Então, estribos laterais. Parabarro também você vai encontrar nas quatro caixas de roda. Então, na roda traseira e na roda dianteira. Vindo aqui para a parte traseira, temos antenas traseiras com máscara escurecidas. Um aerofólio bem grandinho, olha só. Para dar aquele arzinho de esportividade. Brake light. Desembaçador do vidro traseiro. Temos o limpador. Mais cromado e tome cromado. Né, o emblema. E detalhes aqui no porta-malas também, cromado também. E essa tampa do porta-malas, ela é motorizada. Mas, vamos falar sobre isso no decorrer do vídeo, tá? Ó, caminhão de ré. Sensão de acionamento traseira também nós vamos encontrar. O estepe fica aqui abaixo. Bom. No nosso panorama geral, basicamente seria isso. Agora, pessoal, sobre comprimento, tá? É um carro bem grandinho, diga-se, de passagem. E no que diz respeito a comprimento, vamos ter um carro com 4 metros e 795 milímetros. Entre eixos, 2 metros e 745 milímetros. Largura, 1 metro e 855 milímetros. Altura, 1 metro e 835 milímetros, tá bom? A largura é 1 metro e 855 milímetros. E a altura, 1 metro e 835 milímetros. O peso desse rapazinho aqui é de 2.175 quilos. Ângulo de entrada é 29 graus. Ângulo de seguida, 25 graus. O vão livre do solo, que é esses espaços aqui, vão ser aí de 279 milímetros. Reboque com freio, 750 quilos. E o reboque sem freio, vão ser aí de 3 mil quilos, tá bom? Bom, sobre suspensão, pessoal. Temos aqui suspensão independente, o braço sobreposto na dianteira. E na traseira são eixos rígidos com molas helicordal. Ambos, tá? Tanto dianteira como traseira, tá? Pneus, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a questão de pneus. Ó, o que vem aqui de fábrica? Bridgestone. E uma coisa que vocês vão gostar aqui, vou até confirmar antes de eu falar bobeira, mas eu creio que sim. É isso mesmo. Vão ser freios a discos nas quatro rodas e são discos ventilados nas quatro rodas, tá? Então, os amantes de freio a discos, aqui você vai encontrar, tá? As medidas do pneu vão ser, deixa eu achar aqui, aqui ó, 265-60R18, tá? Então tá, ó, freios a discos na frente, ventilados. E na traseira, também freios a discos ventilados também, tá? Eu acho que aqui tá mais pra freio a discos sólido do que pra ventilado. Eu acho que aqui vai ser sólido, tá, galera? Eu acho que vai ser sólido. Você que é entendedor aí das questões de freios a discos, na frente, com certeza que é freios a discos ventilados. Tá? Aqui é certeza que é discos ventilados. Eu coloquei lá pertinho, mas você sabe, você pode comentar aqui embaixo se são sólidos ou freios a discos ventilados nas quatro rodas, tá bom? Bom, itens de sério, né? O que esse rapaz nos oferece sobre itens de sério? Vamos lá. Primeiro pegar essa diagonal aqui desse rapazão aqui. Em relação a design, vamos contar com faróis e lanternas de LED, né? Roda de liga leve aro 18, aerofólio traseiro, maçanetas internas e externas cromadas, barras longitudinais, revestimento nos bancos em couro perfurado e material sintético na cor preta, tá? Já sobre segurança, um carro que vai contar com sete airbags, sistema de alerta de mudança de faixas, acidente de descida e subida, controle adaptativo de velocidade, né, de cruzeiro, acidente de pré-colisão com alerta sonora e visual, e se necessário, frenagem automática, tá? Pegando aqui agora a parte da diagonal traseira pra vocês. Olha só. Pra concluirmos a nossa testa de sério, no que diz respeito à tecnologia, vamos contar com um sistema de multimídia de 8 polegadas, são 8 alto-falantes, 2 tweeters e 1 subwolf, e aqui nós vamos encontrar som assinado JBL, tá? Conexão Android Auto e Apple CarPlay, câmera em 360 graus, bancos de anteios ventilados, volante aí com comando integrado de telefone, áudio, temos também funções do TSS3, tá? Toyota Safety Sense, com computador de bordo, sistema OneTouch para rebaixamento dos bancos, e traseiros também disponíveis aí na versão de sete lugares, que no caso, essa aqui é uma SW4 com opção de sete lugares. Bom, pessoal, olha só. Conjunto óptico literalmente em full LED tudo aqui. Então, nós temos projetores ópticos em LED, os caloros de neblina em LED, e os piscas também em LED, tá? Essa aqui é mais referente ao conjunto óptico todo aí em funcionamento, que vamos contar ainda com repetidores de setas nos retrovisores, e assinaturas em LED. Olha só que legal. Aqui na traseira também. Show de bola, com iluminação na placa, com lâmpadas amarelas. E essa aqui, a imagem que está referente a esse, as lanternas, né, traseiras em funcionamento, dessa SW4 SRX modelo 23. Bom, pessoal, já sobre espaço interno de porta-mala. Como eu disse para você no início do vídeo, esse carro conta com porta-malas motorizadas. Nós pressionamos aqui, olha só, ele faz o aviso sonoro, e ele começa a fazer a abertura automática, que é bem bacana isso. Bom, olha o tamanho deste porta-mala. Nessa configuração aqui, ele está para cinco lugares. Então, você pode perceber que a terceira fileira dos bancos estão recolhidos, então, é só destravar aqui, enfim, dos dois lados, e ele faz aí a instalação do mesmo, tá? Bom, nessa configuração aqui do banco com cinco lugares, você vai ter aqui aproximadamente 500 litros de porta-malas, tá bom? Se tivesse com a terceira fileira ativa, ou seja, os sete lugares ativos aqui, você teria aproximadamente 180 litros, tá, de porta-malas, que seria só esse espacinho aqui, ó. Tá aqui, ó, onde está meu roteiro? Para cá, seria mais ou menos isso aqui para vocês, tá? Bom, em relação à carga útil, nós vamos ter uma carga útil, dependente de com cinco ou sete lugares aí, né, de aproximadamente 575 quilos. Bom, se a gente dá uma explorada, temos a iluminação interna para o uso noturno, ganchinhos para pendurar a sacola aqui atrás, que é bem bacana também, tá? Aqui, a questão do... Esse aqui deve ser o triângulo, aqui. Não vamos ter... Aqui fica o subwolf, né, que é a parte do grave, do som do carro. Não temos aquela chavinha aqui de antissequestro. E para poder fechar, é bem simples. Você pressiona aqui, ó, e ele faz o fechamento automático. Olha que legal. Show! Bom, pessoal, e conjunto mecânico, né? Olha só. Manta acústica, tá? Aqui nós temos a varejinha de sustentação. E, galera, eu acho que eu entendi por que a Toyota não colocou molas a gás aqui. Galera, esse capô é pesado. Você não tem noção quanto que você pega esse pesado. Aqui, pessoal, não tem nenhum tipo de informação no local correto, mas, literalmente, é aqui porque não tem outro espaço para colocar, que não seja esse aqui, tá? E olha só o tamanho do coração da criança aí, tá? Temos aqui um motor 2.8, tá? É um carro de 16 válvulas. Turbo movido a diesel S10. Injeção direta. Comando de válvula duplo no cabeçote. Temos aqui acionamento do comando corrente. Tração 4x4 reduzida com acionamento eletrônico e com bloqueio de diferencial traseiro, tá? É um carro com 4 cilindros, são 204 cavalos de potência e 50.9 de torque. Seu 0 a 100 é aproximadamente 11.8 segundos e sua velocidade máxima pode chegar ao seu 180 km por hora. O câmbio, né? A Toyota que destrói esse câmbio como AC60F, tá? É um câmbio automático de 6 velocidades com sequencial e tração integral temporária. Bom, isso para vocês que esse carro é um carro a diesel, então a média na cidade vai ser de 9.8. Aqui na rodovia 11.2, mas como eu sempre falo, depende muito do seu modo de produção, tráfico da via para que possa fazer para mais ou para menos, tá? Tanque de combustível, bem generoso, são 80 litros. Eu já achei a portinhola, fica aqui do lado do motorista. Tá aqui, ó, a portinholazinha. Do lado do motorista. A direção, aqui a galera vai reclamar porque a direção hidráulica aqui ainda, tá? E essa aqui é mais referente. Deixa eu pegar aqui de ladinho para vocês. Aí, ó, a imagem tem referente a essa SW4SRX com a tampa do capô aberta. Bom, Cris, já soube espaço interno em acabamento. Revestimento aqui em plástico. Nessa parte, eu não vou passando a minha mão aqui, ó. Vai ser revestimento em couro, tá? Inclusive aqui, ó, as costuras. Você vai achar um aplique também, um aço escovado. A manoplazinha aqui, né? A maçanetazinha vai ser... Esse aqui tá parecendo mais plástico, mas eu acho que é ferro, tá? Porque tá tão leve, mas... Deixa eu ver. Não, esse aqui vai ser plástico. Bom, aqui vai ser no preto brilhante. Todo o forro da porta pra vocês verem. Os bancos são revestidos em couro, tá, pessoal? Como tá um revestido em plástico, você sabe que a gente não mexe. Você vai encontrar aqui, ó, um apoio de braço. Sino dos tipos três pontos, tá? Deixa eu ver. Temos Isofix. Isofix. Eu acho interessante aqui em relação à parte dos dutos de ventilação traseiro, que não são aqui. No caso, eles são aqui, ó. No caso da SW4. Aqui, ó. Deixa eu abrir. Aqui, ó. Tá? Aqui. Tem outro lá. Iluminação interna de LED. Alças PQPs. Uma, duas, três, quatro alças PQPs. Tá? Todos ocupantes. Os bolsões de porta-revista dos dois bancos. Tem também pra pendurar a sacola, enfim. Alguma coisa do tipo. Aqui também você vai achar outro. E também, lá, ou também, no cantinho aqui, ó. Ó lá. Também tem uma alcinha pra você poder pendurar também. É só de um lado, tá bom? No caso, colocar um cabinho de alguma coisa do tipo. Bom, aqui nas portas, no forro da porta-dejanteira. Plástico também. Revestimento em couro. Nessa parte aqui, ó. O aço escovado também. E som assinado JBL, ó. Vou até puxar o zoom pra vocês verem aqui e focar. Ó lá, o JBL. Certo? Bom. No mais, todo o forro da porta vai ser em plástico. Só essa parte que eu tô passando mesmo, que é revestida em couro. Tá? Os quatro vidros são elétricos. Bloqueio do vidro traseiro. Travamento do vidro traseiro. Aliás, bloqueio das portas, tá, gente? Bloqueio das portas. E o bloqueio do vidro traseiro. E aqui é a regulagem do retrovisor externo de forma elétrica, tá? Inclusive, ele faz sobre o rebatimento. Não vai fazer o rebatimento porque o carro tá desligado. Bom, antes de falarmos sobre os bancos, olha aqui. O ajuste do banco de forma, olha lá, elétrico. Tá? Então aqui do encosto, ó. Tá? O ajuste do volante também. Comandos diversos aqui, tá? Bom, agora sim, ó. Em relação aos bancos, o encosto do tipo perfurado. O assento também, tá? Do tipo perfurado. E vamos entrar, né? Vamos entrar, vamos entrar. E aqui é o seguinte, pessoal. Christian, valor, você não falou valor do carro até agora. 383 mil reais. Isso mesmo. Pega GG, né, Fih? Porque tá caro. 383 mil reais. Afinal, vale ou não vale? Deixe aqui embaixo nos comentários, tá? Então, olha só. Nós temos aqui, inclusive, o volante revestido em couro. A gente percebe pelas costuras. Aqui é essa manoplinha aqui referente à questão do piloto automático. Volante multifuncional. Pedal shifts. Que é bem bacana essa pegadinha esportiva. As alavanques normais, né? De você dar luz a todos os baixos das setas. E aqui, alavanquinha referente no piloto de para-brisa e do vidro traseiro. Temos aqui o painel do carro. Vou ligar o carro pra vocês. Fiquem tranquilos em relação a isso. Aqui, o apoio de braço. Também revestido em couro. Tá? Tomate de 12 volts aqui atrás. Também temos um porta-objetos aqui. Um senhor de porta-objetos também aqui atrás também. E sobre a questão do console, nós vamos encontrar aqui. Deixa eu puxar um zoom pra vocês e focar. Então, nós temos aqui o desligamento de tração. A questão do 4x4, 4x1, né? Enfim, não é aqui não. É aqui o 4x4, tá? Modo eco, modo normal, modo esporte, tá? Eu achei bacana essa questão aqui. Eu dar uma visão de que é como se fosse madeirado. Mas aqui é plástico, tá bom? A chave dessa criança. Tá aqui, ó. A chave do carro. Inclusive, vem com desenhozinho da SW4. Tá? Também que é bem bacana. Os comandos referentes ao aquecimento do banco ou não. Tá? Ajusta de descida. Tomadinha USB, entrador auxiliar. Aí temos aqui ainda tomadinha 12 volts. O ar de duas zonas. A multimídia que é JBL, som assinado. Aqui. Aqui é plástico. Aqui é revestido em couro, tá? Quer mais? Ó, a gente aperta aqui. Nós temos um lugar pra resfriar aí as bebidas. Vem com a misinha SW4 também aqui revestido em couro. O porta-luvas. Calma aí, deixa eu achar aqui. Daqueles que vem com alívio de peso. Olha só. Bem bacana também essa questão. Ah, e vamos... E vamos aqui, meio que dar uma meia parte daqui nesse carro aqui pra vocês. Ó, deixa eu focar. Pronto, focadinho. E é isso, ó. RPM, líquido de arrefecimento, o computador de bordo. Temos aqui o velocímetro e aqui abaixo a questão do tanque de combustível, tá bom? Ah, olhando aqui pra cima nós vamos ter iluminação interna com lâmpadas em LED. Temos um porta-óculos e temos iluminação pra o quebra-sol com espelho, tá? Podia ser em LED também, né? Mas enfim. Aqui nós temos também o quebra-sol com espelho e iluminação também, que é bem bacana, tá? Bom, sobre a multimídia, pessoal. As versões anteriores, né, vinham com TV digital. Essa, vamos ver se ela veio com digital. Menu, é aqui na opção de áudio, tá? Source. Aqui, ó. Então vem com MFM, USB, Bluetooth, Mirror Cache e não tem mais a opção de... Como é que fala? A opção da TV digital, tá? Não tem mais. Infelizmente, as versões mais atuais não tem, tá? E também não temos nada referente a GPS embarcado também. Você não vai encontrar aqui. Tá? Então, nós estamos com a questão do Bluetooth e dos aplicativos, né? Que não tem nada funcionando, no caso. Certo? Bom, meus amigos. Essa aqui... Deixa eu ligar aqui, ó. Pra gente poder ver uma iluminação. Olha que chique. E essa aqui, então, é a imagem que não tem referente a essa SW4SRX, tá? Tamo junto com vocês para o próximo vídeo no canal. Bom, pessoal. Você acabou de ver que esses detalhes SW4SRX modelo 2000 e... Disponível aqui na Osaka Toyota em Uberaba. E as informações da Osaka você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo, certo? Hoje, esse bruto aqui, essa criança, tá saindo por aproximadamente... Deixa eu pegar aqui a colinha aqui, ó. 383 mil reais. Já deixa aqui embaixo nos comentários se vale ou se não vale, certo? Agora, se você é novo por aqui e quer ver que não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para as notificações e deixe o seu like que ajuda muito, certo? Amigos, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço, tamo junto demais, pessoal, e tchau. Obrigado.